Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e agora sim, né? Ferro e cobre, tudo ok. Já construí a outra BP aqui, ó, né? Já tá aqui no esquema, deixa eu tirar aqui, ó, já tá no esquema, eles já estão limpando aqui, ó, o buracão aqui já foi completamente tapado, né? Tampado, né? Na verdade, eles já removeram aqui a maior parte aqui do material, ainda tem esse espacinho para retirar aqui, mas não, esse espaço aqui não vai me afetar tanto por enquanto não, mas depois vai entrar mais coisa aqui, né? Já tá sobrando aqui cobre aqui, os buffers aqui já estão cheios, ó, deixa eu até colocar aqui para esvaziar, manter vazio e aqui já tá no manter vazio vazio, beleza. Prioridade 1 aqui nesse aqui, por quê? Isso aqui é 9, certo? É, o ferro aqui também eles já estão enchendo e já tá tudo ok aqui, né? É, o meu carvão já está sendo extraído aqui de maneira cavalar, né? Tem muito carvão ainda aqui para ser extraído, mas não é infinito como eu já falei, os tratores estão fazendo o trabalho deles aí. E o que mais? Eu queria já começar a fazer uma coisa aqui, né? As minhas peças de construção 3 provavelmente já vão voltar a ser fabricadas, eu tava pensando aqui, deixa eu ver uma coisa, tava pensando aqui, ó, aproveitar essa peça de construção 2 daqui e puxar uma ligação para essa outra aqui, ó, né? Já que ela sai daqui, ó, e aí quando ela travar, se aqui embaixo faltar, ó, já traz para cá já, né? Porque a peça de construção 3 aí, para essa daqui não ficar parada, né? Porque aqui fica lotado aqui as peças de construção 2, ó, então já dá um boostzinho aqui, né? Porque já já eu vou ter que mexer, né? Nessa minha indústria de peça de construção, então por enquanto ela ainda tá suprindo minha demanda, mas aqui eu já coloco ela para trabalhar de duas formas aqui, ó, então tem duas verificações aqui para essa grande, para esse grande armazenamento aqui de peça de construção, ó, que atualmente nesse daqui eu só tenho 21, mas tá aumentando aqui aos poucos. Então qual que é a minha ideia agora? Bom, eu preciso dar um boost aqui na minha população, né? O famoso boom populacional, né? Mas só que você não pode brincar de fazer boom populacional nesse jogo, né? Sem ter, como é que eu posso dizer? A base, né? Que é a alimentação, então se você não tiver comida, tá? Você vai tomar na cabeça, né? Então qual que é a minha ideia aqui? Eu vou desabilitar alguns decretos, deixa eu ver aqui, eu vou desabilitar o decreto da saúde, né? Eu quero, quero unit, quero começar a acumular unit, né? Depois a gente vai aumentar ainda mais e vou tirar aqui o decreto do combustível, acho que eu não preciso mais e vou tirar por enquanto o decreto aqui dos caminhões carregados, né? Por enquanto eu vou tirar, só um pouquinho. Esse aqui eu vou manter aqui que esse aqui traz carvão, tá? Que eu tô com ele paralisado por enquanto, mas eu tenho mais um para consertar, tem esse aqui para consertar, vou iniciar os reparos dele. Enquanto eles vão iniciando, eu quero fazer uma coisa aqui. Eles ainda estão finalizando essa área aqui que eu vou fazer minha nova indústria do petróleo, mas eu quero dar uma adiantada porque para fazer muita comida rápido e em grande quantidade, eu preciso de muito fertilizante, né? Essa quantidade pífia de fertilizante que eu tô produzindo aqui é brincadeira de criança, né? Isso aqui, é um produtor de fertilizante e dois para uma base que já tem quase 3 mil pessoas já. Então os números não batem, né? Então qual que é a minha ideia? Eu queria aproveitar essa área aqui, tirar esse cara daqui provavelmente e jogar ele para outro lugar por enquanto. Tira ele daqui, por enquanto eu não vou. Se eu precisar dele eu coloco em outro lugar. Remove ele daqui e eu quero começar aqui a jogar aqui detritos aqui nessa área. Eu quero usar essa área aqui, ó. Esse pedaço aqui do lado, né? Eu vou fazer o seguinte também, já vou aproveitar e fazer um teste também. Essa minha indústria aqui, né? Ela produz já o suficiente de eletricidade para que eu preciso aqui nessa base aqui. Só que quanto mais essa usina aqui trabalhar, essas usinas aqui, né? Quanto mais elas trabalharem, mais água eu vou produzir. Então, qual que é a minha ideia? É pausar essas daqui, tá? Pausar essas daqui todas. Eu vou pausar por enquanto, né? Porque eu não tenho certeza se vai dar conta lá, né? Então, eu vou deixar pausado. Se eu não tiver nenhum problema energético até o final do episódio, eu removo tudo isso aqui. Tá? Então, a ideia é deixar esses aqui pausados. Atualmente eu tenho uma produção de 10,7, porque esse vírgula 7 vem desses caras aqui, ó. Né? Dos gerador a diesel. Que eu já deveria ter removido faz tempo, mas deixa eles aí, né? Na hora da emergência nunca se sabe. Então, qual que é a minha ideia aqui? É aterrar esse pedaço aqui. Vamos acelerar o jogo, certo? E eu quero aterrar essa área aqui mais ou menos assim, ó. Até aqui, talvez. Até aqui, talvez. Aqui assim, ó. Certo? Pra fazer isso aqui de maneira muito rápida, a melhor forma seria terraplanar essa área aqui, ó. Fazer igual eu fiz aqui. Né? Se eu trouxer os tratores pra cá, terraplanar aqui, ó. E aí eles vão trazendo rapidão daqui pra cá. Aí eu mudo essa área aqui de escavação. É... Cadê? Aqui, ó. Editar área. Traz eles pra cá, ó. Inclusive pra eles já tirarem o restante que faltou ali em cima. Certo? Deixa eu remover essa área de escavação aqui por enquanto. Ficou grande aqui, mas depois eu... Deixa aqui por enquanto, porque depois eu vou continuar escavando essa parte aqui. Essa montanha vai cair toda. Certo? E vou trazer a galera toda pra trabalhar aqui. Né? Esse aqui, deixa ele na manhinha aqui, abrindo aqui. Já posso fazer outro? Já vou fazer outro aqui, ó. Tem espaço, ó. Então, vou trazer mais gente, porque eu vou precisar de gente, tá? Até o final desse episódio aqui, eu preciso de mais gente. Essa área aqui eu tô querendo já deletar, ela faz tempo. Então, deleta agora, Marcelo. Não passa a vontade, não. E já paga já também. Certo? Agora eu vou aplicar uma dica aqui que o Gabriel me deu que eu não sabia, né? Cada um desses daqui, eu nunca tinha parado pra pensar, prestar atenção nisso aqui. Eu acho que, inclusive, é um erro dos desenvolvedores, né? Faz sentido que cada um desses caras aqui, eles aumentem o seu máximo de manutenção. Faz todo sentido. O que não faz sentido é eles continuarem aumentando o seu máximo de manutenção, mesmo paralisados, né? E é isso que a gente vai aplicar nesse momento. Eu vou copiar um cara desse aqui, ó. E vamos colocar aqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Vou colocar pra construir todos. Eu tenho esse material, né? Minha população vai desabar. E minha manutenção também, ó. Caiu pra 37%, só que eu vou fazer o quê? Vou pausar agora. Olha aí a dica do Gabriel. Pausei, certo? Mesmo com eles pausados, eles não gastam nada, né? Paralisados. Mas olha o meu máximo de manutenção pra onde foi parar. 31.680 de manutenção agora eu tenho de máximo. Então, isso me dá um tempo hábil muito melhor pra... Pra lidar com alguma queda de manutenção brusca que eu tenha, né? Eu tripliquei aqui, praticamente, a quantidade de manutenção que eu produzo. Inclusive, não seria uma má ideia já fazer mais um desse, porque a minha manutenção já tá beirando o máximo ali, né? Ó, o meu máximo é 1.766. Eu acho que eu vou fazer mais um desse. Copiar aqui, ó. E colar aqui. Vai aumentar a minha população. Eles conseguem passar por ali pela lateral. Vou colocar aqui, ó. Vou fazer mais um desse. E aí eu aumento a minha produção pra 4K de manutenção, que isso aqui me leva muito longe. 4K de manutenção vai me levar muito longe. Só que aqui eu não tenho pressa, tá? Eu vou despausar aqui. Não precisa pagar, não. Só despausar. Deixa eles irem construindo aí conforme haja necessidade. Certo? Ó, os tratores já estão trabalhando aqui nessa área. E qual que é a minha ideia? Tirar daqui. Né? Essa galera que tá trampando aqui. Eu poderia deixar... Ué, não é aqui. É aqui, ó. Então, eu vou deixar só um trabalhando aqui, né? Pra não parar aqui essa extração. Vamos tirar todos os caminhões. E tirar os grandes daqui também. E levar pra cá. Um trabalhando aqui também tá bom, né? Por enquanto deixa ele fazendo o serviço dele aqui, ó. Tem um de cada aqui. Eu vou até botar mais um pra ele pra ficar igual, né? Porque às vezes o caminhão tem que ir lá longe. E aí fica faltando... Aqui, ó. Vou botar um caminhãozinho pra ele também. Então, aqui eles vão se virando. E trazer essa galera pra cá. Trazer todo mundo pra cá. 3 aqui. 3 aqui. Certo? E aqui tá trabalhando com... Tá bom. Essa quantidade aqui tá bom. Sobrou 26 caminhões. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu poderia fazer... Continuar minha transferência de caminhões, né? Mas ainda tem 3 pra ser fabricado aqui, ó. As peças já estão todas em... Ah, é só eu tirar mais um aqui que eu faço mais uma escavadeira. Só eu sucatear esse aqui. Que aí eu já faço mais uma escavadeira grande. E fica faltando só mais dois. Deixa eu ver se eu consigo colocar o... A doca comercial aqui. Não. Aqui eu não consigo. Podia pôr ela aqui por enquanto. Aqui ela não me atrapalha. E eu consigo fazer o que eu preciso. Entrega rápida. Já tá construindo. Vai eu pegar mais placas de circuito. Agora que eu tô fazendo peças de construção 3 ali. As vezes vai dar uma caída aí na... Na saúde. Por causa da gripe, tá? Eu tô pegando agora e enfrentando gripe grave. Mas não tem problema aqui. Na situação atual eu consigo lidar. Talvez se eu fizesse o farol de volta não seria uma má ideia não, viu? Mas eu acho que minha população aumenta de forma orgânica muito mais rápido. Deixa eu só deixar rolar. Ó, já fez aqui. Certo? Ou então durante tempos de gripe eu poderia decretar de novo a saúde. Né? Ó, porque os trabalhadores vão caindo. A menos 4 a saúde aí não dá, né? Tem que fazer pelo menos um decreto. Um decreto de saúde pelo menos. Né? Pra não ficar negativo. Porque tá caindo 0,69 por mês a população. Aí não dá. Vai começar a faltar trabalhador já já. Aí aumentou mais 1. A gripe passou. Eu posso até tirar o decreto agora. Pronto. Porque aí vai ficar 7 de saúde e mantém tudo funcionando. Comprar mais placas de circuito aqui. Vou comprar 1, 2, 3, 4. Aí, 2 aumentos de preço. Tá bom. Certo? E pra subir essa parte aqui mais rápido, né? Que eu vou usar essa parte aqui até o final do episódio. Se tudo der certo. Eu vou cancelar aqui por enquanto isso aqui. Porque aqui gasta muito material. Essa área aqui. Vou tirar aqui por enquanto. Certo? O unit subindo. 22 de saúde quando não tem doença. E aqui os caminhões estão todos trabalhando aqui agora. As escavadeiras grandes vieram ajudar. Então, eles vão rapidão encher essa área aqui. Né? Vamos lá. Vamos pra minha ideia agora aqui. Então, vou apresentar pra vocês. Ah, eu fiz uma alteração aqui no... Não mostrei pra vocês. Eu falei que ia mostrar se eu alterasse. Eu fiz essa alteração aqui, tá? Eu optei por utilizar a torre de resfriamento grande mesmo. Tá? Eu puxei mais pra direita aqui, né? A purificação de exaustão. E aí eu fiz uma verificação aqui de prioridade. Com um armazenamento grande aqui de líquido. Então, esse cara aqui produz o ácido. E enquanto tiver espaço pra entrar o ácido aqui. Ele joga todo o chofre pra cá. Toda vez que eu preciso de enxofre, ele já produz os 24. Entra aqui. E os caminhões não vêm trazer. Enquanto não tiver abaixo do que um caminhão traz, ele não traz. Então, fica dessa maneira aqui, ó. E aí fica muito bom. Ficou com um bom reservatório aqui de ácido. Eu mantenho tudo trabalhando aqui como eu quero. E bola pra frente. Certo? População voltou a subir. E isso aqui eu não preciso mais. Vai fora. Vamos lá. Então, eu tenho aqui essa BP aqui. Que é a Judite. Ela já foi alterada já uma vez. Que seria essa Judite 2 aqui. Eu vou colar ela aqui. Que eu quero tirar uma parte dela. Que ela consiste aqui em várias partes, tá? Depois, quando chegar na hora de utilizar ela, eu mostro pra vocês exatamente. Só que neste momento, esta área aqui não vai ser utilizada. Nem esta área aqui. Se eu não me engano, até aqui. Aqui. Esta área aqui também não. Toda essa entrada aqui também não. Até aqui, eu acho. Aqui, esta torre aqui também não. Certo? E aqui é a entrada da água poluída. Que seria aqui. Isso aqui, eu não preciso mais deixar desse lado aqui, né? Porque sobrou essa área aqui dentro aqui pra trabalhar, tá? Isso aqui é toda uma indústria de fertilizante. Quando chegar o momento certo, eu explico melhor pra vocês. Mas o problema é que eu tirei um cano aqui que não era pra tirar, né? Eu vou fazer primeiro, aí depois eu explico pra vocês. Eu vou só fazendo as alterações aqui, que eu não devia ter tirado isso aqui. Copio isso aqui. É o contrário, Marcelo. Vai de baixo pra cima. Este aqui é o nitrogênio. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Certo? É isso. Então, como é que funciona isso aqui, né? Isto aqui é uma indústria de fertilizante. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho stripings de água ácida aqui, né? Cada um aqui recebe 36, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu preciso de uma entrada. Deixa eu usar aqui embaixo aqui. 36 vezes 6. Peraí que tá bem na frente aqui o negócio aqui. É 216. Eu preciso de uma entrada aqui de 216 de água ácida pra manter toda essa indústria aqui funcionando. Eu possuo um contrato aqui. Se eu não me engano, é aqui mesmo. Nesse assentamento. De 1.080 de escória por 436 de água ácida. Só que se o pai estabelecer esse contrato, eu preciso de, pelo menos, reputação 3. Então, eu preciso aumentar pra 3. Então, eu ainda tenho que doar mais isso aqui. Pra fora consertar lá o cara lá, né? Então, vamos até o estaleiro. Aqui. Carregar navio cargueiro danificado. Assentamento aqui, ó. Carregar. Depois eu faço do navio cargueiro danificado. Certo? Acho que já dá pra fazer mais um, né? Deixa eu ver como é que tá aqui a produção. Ó, saiu mais uma escavadeira grande. Vem pra cá pra ajudar. E aqui eles já estão, ó. Caprichando aqui, tá? Eu vou usar essa área. Tá? Eu vou tentar deixar aquela BP num tamanho que ela vai caber aqui. E aquela outra BP grande da Judite, depois ela vem pra cá. Tá? Essa área que eu tô separando aqui é pra ela. Tá. Já estão carregando aqui pro assentamento? Já. Falta 120 de peças de construção, eles já estão trazendo. Como é que funciona isso aqui? Né? Temos aqui a entrada da água ácida aqui pela parte de baixo. Tá? No stripping aqui, ó. Então, entra água. Essa entrada superior aqui é vapor. Inclusive, isso aqui tá... Tá indo pro lado certo? Parece que tá. Aqui é vapor. Então, aqui tem uma entrada de vapor que vai separando... Ah, na verdade, o vapor entra aqui, ó. Tem uma entrada de vapor aqui. Então, isso quer dizer que esse aqui tem que ser invertido. E esse aqui tem que ser invertido. Certo? Pra que tudo vá pra aquela direção de lá. E esse aqui sai fora. Aí. E aí fica tudo indo naquela direção. Então, aqui por cima entra vapor. Então, mistura água ácida com vapor. Aqui no stripping. Né? E libera enxofre, amônia e água. Por onde é que tá saindo cada um desses? Então, o enxofre vai sair por aqui, por essa esteira, que vai levar até esse armazenador aqui. Já já eu volto nele. Certo? E amônia vai sair por essa tubulação superior que tá passando aqui por cima, que ela falhou aqui por algum motivo. Ficou aberto aqui por quê? O pior é que pra arrumar isso aqui agora eu tenho que tirar desde aqui, né? Tira aqui. E tira... Não, não era pra tirar o stripping. Peraí, é o contrário. Entra aqui de volta. Aí. Peraí que é pra tirar esse cara aqui, ó. Tira até aqui. E aí, esse cano que passa aqui por cima, ele vai daqui até aqui. Não vai deixar o plugar? Vou ter que tirar mais um. Não sei por que ficou esse buraco aqui vazado, não. Depois eu tenho que dar uma olhada na BP. Por que que só... Aí, agora sim. E aí, agora daqui eu engato aqui, ó. Aí, agora sim. Certo? Então, isso aqui é uma BP que eu posso já deixar separada, tá? Que isso aqui é uma produção brabíssima de fertilizante. O Gabriel já testou e falou que o bagulho é... É brabo mesmo. E aí, eu vou fazer o seguinte. Essa área aqui é só produção de oxigênio e nitrogênio. O oxigênio eu tô jogando fora por enquanto. Depois eu poderia até dar uma utilidade pra esse oxigênio, mas não nessa BP aqui. Tá? Nessa BP aqui o oxigênio vai pro espaço mesmo. Então, eu vou recortar essa área aqui. E vou passar pra cá. Dá até pra espelhar, né? Não. Aqui a direção tá certa. Eu espelho e passo pra cá e deixo aqui, ó. Não, aí eu... Onde é que eu vou entrar com a água ácida? Por aqui, ó. Tem que deixar um espacinho ali pelo menos pra entrar a água ácida. Aqui. Certo? E aí, esse cano aqui que vai levar nitrogênio pra cá. Que vem daqui até aqui. Certo? Por que que eu deixei esse espaço vazio aqui? Porque eu tenho que entrar com vapor aqui. Tá? E tenho que entrar com água ácida aqui. Na verdade, eu poderia até mudar esse cano aqui. E deixar ele numa direção só. Posso fazer isso aqui, ó. Tiro esse cano aqui. Podia ter invertido ele, né? Vacilei. Mas tudo bem. E aí, ele vem daqui pra cá. E daqui pra cá. Assim. E aí, aqui entra vapor e aqui entra água ácida. Fiz uma volta aqui a mais e não entendi porquê. O que que aconteceu isso aqui? Tira aqui. Tira aqui. E daqui encaixa aqui. Certo? Então, água ácida, vapor. Saída de enxofre pra cá. E a outra saída é amônia. Que eu corrigi o cano aqui. Que vem pra cá. Pra esse armazenador aqui. Esse é o armazenador de amônia. Certo? E a água produz 24 de água. 36 de água ácida. Que vem pra esse armazenador aqui. Esta água que vem pra cá. Pra esse armazenador. Ela já sai daqui. E entra aqui. Nessas usinas química 2. E mistura amônia. O nitrogênio que eu estou fazendo aqui. Nesses separadores de ar. E a água. Então, pra cada um desses aqui. Eu produzo o dobro do que eu preciso de água. Então, vai ter sim. Uma sobra de água nessa BP. Certo? Então, aqui vai misturar os três. E vai produzir o fertilizante 1. Que vai sair por essa tubulação aqui. Essa tubulação aqui vai levar o fertilizante 1. Pra esse armazenamento. Certo? Aqui vai ter uma pedida de calcário. Que vai unir aqui. O enxofre que vai estar aqui. O calcário que vai estar aqui. E o fertilizante 1 que vai estar aqui. Vão ser trazidos pra cá. Por esse sistema de trilhos e tubos aqui. Pra esse cara aqui. Misturador industrial. Que vai misturar os três. Fertilizante 1. Pera aí. Pra cá. Nitrogênio, amônio e água vira fertilizante. E nitrogênio fertilizante 1. Calcário e enxofre vira fertilizante 2. E fica disponível aqui. Pra fazer essa parte aqui. Certo? E essa pingolinha aqui não precisa. Essa parte de trás aqui. Aí pra dar pra completar. O que vai acontecer? Nós temos aqui uma sobra maior do que a entrada de água. Então vai ter uma sobrinha de água. Só que aqui nós temos 6. Né? 12. 24. Né? 36 de vapor. Né? Eu vou precisar de 36 de vapor aqui. Então por enquanto pelo menos... É 24? É 36, né? 12, 12, 24. Mais 12, 36. É isso mesmo. Então pelo menos uma caldeira vai ter que entrar aqui nessa brincadeira. Certo? Fora a caldeira, seria interessante um buffer de água ácida. Né? Então eu vou disponibilizar aqui, ó. Um armazenamento de fluido. Que pode ficar nessa posição aqui. Tranquilamente. Ou ao contrário. Porque aqui essa área aqui eu posso usar pra fazer um buffer de água. E aqui do outro lado aqui eu faço um buffer de água ácida. E onde entraria minha caldeira nessa brincadeira? Tem espaço pra colocar a caldeira aqui atrás, ó. Porque aqui eu posso colocar água. Onde eu posso pôr isso aqui? Aqui já é um buffer de água, ó. Aqui. Por que que eu faria outro buffer de água aqui? Não faz sentido. Aqui já é, ó. Aqui já é. E qualquer excedente de água... Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu corto aqui. Coloco aqui. E aqui vai ser uma pedida de água ácida. Mantenha cheio. Exportação desligado. Aqui é maior do que... É 200, né? Então aqui tem que ser o duto 3. É 216. 216? 26 vezes 6. É isso mesmo. 216. Plug aqui. Deixa eu ver. Certo. Então, água ácida já tem a entrada. Agora eu preciso da entrada do vapor. Vamos ver o que eu posso aprontar aqui. Eu vou pôr uma caldeira. Caldeira carvão, né? Depois a gente poderia até trocar. Depois, mais pra frente, até dá pra fazer ela hidrogênio, tá? Eu até daria pra fazer hidrogênio ela agora, na verdade. Porque eu tenho da onde trazer hidrogênio no momento. Eu tenho uma produção de hidrogênio. Não é lá aquelas produções. Só que também não vai gastar o tempo inteiro. Eu vou arriscar uma caldeira hidrogênio, hein? É, mas vai sair um vapor esgotado ali que aqui eu não tenho onde usar. Eu vou colocar carvão por enquanto, mas depois eu vou mudar, tá? Vou colocar ela carvão aqui. Vou colocar ela aqui assim, ó. Nessa posição aqui, ó. Por que que eu tô pondo ela aqui, ó? Porque a saída da água, ela vem daqui, ó. É esse aqui de baixo, a água. A água é esse aqui. Então eu já puxo daqui pra cá, certo? E ponho aqui um bufferzinho. De carvão aqui, ó. Dessa forma. Dá até pra colocar... Não, não dá. Pode ser aqui assim. Certo? Daqui pra cá. Coisa linda. Os caminhões até conseguem entrar aqui, mas não tem necessidade. E eu puxo o vapor. 48. Pode ser duto 1. Que vem daqui pra cá. Entrada do vapor. Certo? Então temos a entrada de água ácida, a entrada de vapor. Faltou só uma chaminézinha aqui. Dessa forma. E eu acho que isso finaliza essa BP. Né? Deixa eu trazer mais trabalhadores comprados aqui. Eu tenho unit. Deixa eu comprar 20 aqui. Já dá pra fazer a entrega? O assentamento cheio de lixo. Muito bom, Marcelo. Por que que o assentamento tá cheio de lixo? Ué? Por que que eles não conseguem chegar aqui? Não tá liberado? Tá liberado o resíduo, sim. O que aconteceu? A galera tá morrendo de doença, tá? Deixa eu até fazer mais um decreto aqui. Me pegou desprevenido agora. Deixa eu fazer mais um decreto de saúde aqui. Porque deu ruim. O que que aconteceu aqui? Eles conseguem passar aqui. Conseguem passar aqui. Conseguem passar por aqui. Tem alguma outra área aqui dentro dessa daqui? Deixa eu ver. Cadê as áreas aqui de torre? Ué, que estranho. Tá liberado pra jogar resíduo aqui, pô. Peraí, deixa eu diminuir a velocidade aqui. Caminhão não pode entregar resíduo. Nenhum destino válido. Como assim, gente? Aqui, ó. Ah, eu tirei isso aqui. Vou tirar resíduos aqui e colocar de novo. Vamos ver se eles saem. Bora, gente. Bugou. Bugou, bugou. Bugou geral. Deixa eu tentar fazer uma torre aqui. Uma torre de controle. Vou pôr ela aqui, ó. Editar a área. Essa área aqui. Na verdade, um pouquinho mais pra frente, né? Essa área aqui, ó. Será que agora eles vêm? Não preciso nem construir, mas eu vou construir só pelo RPG. Aí a galera morre mesmo, né? Comida vai pro saco. Os caminhões estão tudo parados. Ah, mano. O jogo tá de sacanagem comigo, velho. Deixa eu dar um reload aqui pra ver se volta. Calma aí. Ah, galera. Descobri qual que é o problema aqui. É a mesma coisa que eu já tinha feito antes. Não tava na altura que eu queria. Não é a altura 1 aqui, ó. É a altura 2, pô. Eu não sei o que que ele jogou na altura 1. É a altura 2 aqui, ó. Deixa eu apagar essa área aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele identificou que aqui é a altura 1, ó. Tá vendo? Eu não sei porquê, ó. Mas aqui é 2, ó. É aqui que eu quero. Por isso que eles não estavam entregando. E aí vai ser daqui até aqui. E aqui é a mesma coisa. Altura 2. Daqui até aqui, ó. Aí, tá vendo? Ele mudou pra 3, ó. Sozinho, ó. Tava no 2. Aqui, ó. 2. Até aqui, meu filho. Aê. Pronto. Agora vai. Sacanagem. Fui trollado. Ele fica marcando 1 toda hora. Mesmo em cima do 2, ó. Tô apertando o F aqui, ó. Olha lá. Ele fica marcando 1, ó. Só que é 2 aqui. O que tá acontecendo? Aqui ele entende que é... Ó, tá vendo? Aqui ele entende que é 2, ó. Aê. Pronto. Deixa eu acelerar o jogo de volta aqui. Nossa, tomei uma paulada aqui na população. Meu amigo. Morreu gente que... Os caminhões estavam tudo parados. Pronto. Nossa, olha o que é lixo chegando. Cobrinha do lixo. Caramba, o que é de caminhão que precisa pra encher uma área? Nossa senhora. Preju, hein? Deixa eu ver aqui. Caiu a minha quantidade de comida. Eu tava comprando gente, né? Na hora que eu percebi. Pode comprar mais 2 aqui. Pode comprar. Já terminou de carregar? Já terminou, pô. Vai lá, Marcelo. Eu apertei sem querer o botão aqui do... Compra mais 2 e entrega a carga e compra aqui também. Morreu muita gente. Morreu muita gente. Bora, gente. Retirar esse lixo aí. A galera tá morrendo de infecção. De tudo quanto é doença ruim que tem. Agora eu posso tirar aqui, né? A torre. Não preciso mais da torre. Remove. Que aqui agora tá um destino aceitável. Eu não sei porque ficou marcado 1, tá? Não sei. Não faço ideia. Aqui ele tá marcando 2 agora, ó. Aperta o F, ó. Agora ele fica marcando 2, ó. Ele não tá mudando mais pra 1, não, ó. Olha lá, ó. Tá de sacanagem esse jogo mesmo. Bora, gente. Bora tirar lixo aqui. Aí, eles tão tirando, ó. Vai demorar um pouquinho, mas... Beleza, ó. Entregou a carga lá no assentamento. Aqui eles não começaram a construir, mas não tem problema. Minha manutenção ainda tá em cima aí. Comida voltou a subir. Deixou retornar o navio. Certo? Por quê? Porque agora eu tenho disponível aqui o meu contratinho aqui, ó. De escória por água ácida. Seria talvez interessante eu começasse a acumular o excesso de escória. Mas é que também eu vou precisar ainda esperar que essa área aqui libere, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa BP aqui do fertilizante. Ela tá pronta já. Aqui é carvão. Mantenha cheio. Prioridade 1. Aqui é água ácida. Vai entrar por aqui. Tá? Prioridade 1. Eu acho que... Eu vou colar ela lá embaixo. Então, ela não vai ter importação. Ela vai trabalhar de maneira autônoma. A única coisa que vai ser importada vai ser o carvão. Exportação desligada. Certo? E aqui desliga tudo. Basicamente é isso. Então, eu tenho que salvar essa BP aqui agora. O sentamento tá cheio de lixo ainda. Salvar essa BP. Vou disponibilizar ela na pasta para os membros, né? E... E vou esperar agora... Né? Encher aqui de... Ter o espaço necessário aqui para eu trabalhar nessa área aqui. Deixa eu ver quanto é que falta. Vou tirar essa... Tá bom. Qualquer coisa eu coloco ela aqui também, ó. Porque conforme eu for tirando esse material... Dá para passar essa área aqui, ó. Dois de altura, né? Agora tá dois de altura. Pegar essa área aqui toda, ó. Até aqui, ó. Botar os trator para trabalhar. Certo? Vamos esperar. Encher aqui agora. Pera aí que eu já volto. Ih, caramba. Caiu minha população de novo. Agora é gripe, né? Infecção. Tá. Pera aí. Não, mas já resolveu. Já resolveu. Já resolveu já. Os caminhões estão vindo retirar o lixo. Mas aqui já... Já parou de aparecer o ícone aqui que... Tava cheio de... De lixo aqui na cidade aqui. Aí, voltou ao normal a saúde. Beleza. Eles vão removendo lá o lixo aos poucos. Bom. Aqui eu preciso esperar... Encher essa área aqui. Tá? Assim que encher eu já volto. Comida voltou ao normal. Tudo certo. Saúde. O unit caiu ali 1,29. Mas tudo bem. Será que saiu mais um caminhão aqui? Não. Na verdade, saiu sim. Só não tem espaço. Cadê um azulzinho? Mata um azulzinho. Sucata. Certo? E agora é esperar os caminhões trabalharem nessa área aqui. Preciso... Vai muito a terra, né? Vai muito aterro aqui. Mas beleza. Agora é uma questão de tempo. Só aguardar. Bom. Passou-se aqui mais ou menos uns... 25 minutos, eu acho. Alguma coisa assim. Né? A população já reestabeleceu de novo. Tá? A minha comida não está em falta. Tá? Não fiquem preocupados. Isso aí é porque é a quantidade atual de comida que eu consigo manter nos mercados. Tá? Pra aumentar aqui a quantidade aqui. Eu teria que fazer mais mercados pra colocar mais pãozinho lá pra dentro. Tá? Mas esse... Tá travado ali. Mas eu tenho comida o suficiente, sim. Pra todo mundo. Né? Eu vou pegar aquela BP. Eu já copiei ela lá. Eu vou colar ela aqui, ó. Eu acho que aqui eu tenho espaço suficiente pra colar ela. Eu já copiei ela. Vou colocar ela mais ou menos... Eu tenho que deixar um espaço ali pros caminhões entrarem, né? E depois ainda tenho que deixar um espaço pro cano. Eu acho que vou colocar ela aqui, ó. Porque aí os caminhões conseguem levar lá o... Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, ó. Acho que aqui tá bom. Até mais. Aqui, ó. Dessa forma. Acho que aqui tá bom. Pimba. Certo? Eu não vou ter população suficiente, provavelmente. Mas vamos lá. Vou pagar. Vou pagar esse troço aqui. Na verdade... É, vou pagar porque... Vou pagar porque coisa eu pauso tudo. Ó, tenho material suficiente pra pagar. Tá tranquilo. Vamos ver. População. 64. 28. 4. 68. É, menos 68. Eu achei que ia faltar mais. Então, se eu fizer mais um assentamento, dá bom, né? Eu tenho espaço pra fazer outro assentamento. Isso aqui tá pausado? Por quê? Isso aqui era pra tá demolido isso aqui. Aí ficou pausado e eles não tiraram nada daqui, né? Verdade. E aí eu vou colocar esse cara aqui e pagar ele também. Aí eu tenho agora a população suficiente, muito provavelmente. Vou até comprar aqui uma população. Certo? Porque eu já pausei lá o... Como é que é o nome? Aqui. Comprar mais três aqui. Eu já pausei já o... O farol, né? Porque ele já fez o serviço dele, ó. Então vai faltar pouca gente aqui agora. A galera já tá trabalhando. Eu esqueci só de pôr a receita aqui. Que é uma receita de carvão. O carvão começou a entrar. E aí o que falta aqui agora? Falta água ácida, né? E agora que a gente vai brincar aqui com... O depósito de carga. Acho que dá pra pôr o grande, né? Dá. Acho que dá. Vira ele pra cá. Eu quero ele mais ou menos aqui, ó. Quero ele mais ou menos aqui. Talvez até mais pra cá um pouco pra ele não me atrapalhar. Como é que funciona o esquema dos contratos? Sabe por que que eu não posso pagar isso aqui? Eu não tenho material? Não tenho blocos? Ah, que legal. Faltou bloco. Gastei tudo aqui nessa brincadeira aqui. Os blocos. Deixa eu dar uma segurada aqui nos blocos. É facinho resolver isso aqui. É só eu pegar aqui, ó. E... Desligar a exportação. Depois eu ligo de novo. É só pra encher aqui pra eu ter o suficiente pra fazer o estaleiro ali que vai bloco nele. Aí aqui nele. O que que eu preciso? Eu preciso de uma saída de líquido. Sai o módulo de líquido. Vou colocar o G aqui, certo? Vamos trabalhar com dois aqui. E um buffer de líquido aqui, claro, né? Um buffer de líquido aqui, certo? Aqui vai chegar a água ácida. E aqui, nesse outro aqui, eu preciso de uma entrada. Módulo de unidade. É aqui a granel. Porque vai ser... Escória, né? Então, aqui, ó. Módulo a granel G. Um. Dois. Certo? E aqui eu tenho... Colocar um buffer agora. Nesse cara aqui. A granel. E agora é o contrário, né? A entrada, a saída dele pra cá. Dessa forma. E aí, ele engata ali e faz o serviço dele. Certo? Posso pagar já aqui pra construir. Tem dinheiro. Sou rico. Só falta um pouquinho só pra construir isso aqui, que vai 400. Não me atentei ali aos blocos. Certo? O meu navio já tá construído. Deixa eu voltar aqui. Já foi buscar lá ele. Deixa eu até voltar com o meu navio pra cá e ir pra casa. Esqueci do menino. Ok? E assim que eu construir aqui, tá pronto. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Nesse cara aqui, ó. Eu tenho que atribuir um contrato pra ele. Né? Vamos até os contratos. Eu quero esse contrato aqui, ó. 1.080 de escória por 436 de água ácida. Estabelecer. Tá? Eu paguei por esse contrato. Certo? Já tá pago. E agora, o que é isso aqui? Isso aqui é o que eu vou pagar por mês por esse contrato. 0,4 unit. E o que eu vou pagar por saída de navio. Tá? Então, toda vez que esse navio sair pra ir buscar água ácida, vai cobrar 0,9. Tá? E esse aqui é por mês. Esse é por mês. Esse é por saída. Tá? Não pode confundir. Então, tá tudo pronto. Aqui eu vou colocar aqui pra... É... Escória, né? Opa. Aqui, ó. Escória. Manter cheio. Só que tem um detalhe. Talvez eu não consiga produzir a quantidade de escória que eu preciso aqui no momento. Eu vou até colocar subir 1 aqui. Né? Porque provavelmente o que eu produzo de escória atualmente aqui, eu estou utilizando. Né? Que seriam nesses aqui, ó. Então, eu vou mudar aqui pra subir 2. Essas entradas de escória aqui. Esse aqui não precisa porque ele entra ao contrário, né? Aqui não vai escória. Aqui vai. Aqui vai escória também, ó. Vou mudar aqui pra subir 2. Pra que vá primeiro pro lugar onde eu quero. Né? Aqui é só saída de escória, né? Aqui nada usa escória aqui pra produzir. Então, o meu maior uso de escória é lá embaixo, lá. E vou, por enquanto... Como eu tenho a saída de escória pra ser entregue aqui, eu acho que eu não preciso mais tirar daqui, ó. Né? Eu vou manter a escória aqui porque quando eles não tiver pra onde levar, eles entregam aqui. Só teve um pequeno detalhe durante o processo aí de terraplanagem disso aqui. Que... Deixa eu apagar aqui, ó. Pode apagar. Entrega rápida. Que eu removi a torre daqui, que eu não ia levar mais terra pra cá. E esqueci de remover o... A área de despejo. Então, eles despejaram o restante aqui de detritos aqui, ó. Depois eu tenho que tirar isso aqui daqui, né? Isso aqui era pra uma outra ideia que eu tive, mas... Acabou não rolando. Certo? A galera tá chegando pra trabalhar. Só construir aqui. Já tá pago. Tá construindo. Aí o barco vai encostar aqui e o contrato vai começar a levar o material. Tá começando a chegar a escória já aqui. Só que como eu falei, talvez não tenha o suficiente. Então, essa área que tá aqui na frente aqui, eu posso criar aqui um sistema de desenvolvimento aqui de escória. Né? Da maneira que eu tô atualmente, eu não produzo quase nada de enxofre aqui na minha base aqui. Né? O que eu tenho de enxofre tá sendo todo usado o tempo inteiro, inclusive, pra fazer escória. Né? Esse cara aqui é um deles. Esse aqui tá fazendo água ácida. Então, é meio que já tá fazendo o serviço aqui, ó. Certo? Se eu desconectar daqui, né? Vai começar a sobrar enxofre aqui. Só que o que seria interessante eu fazer? Seria interessante, talvez, eu ir atrás de uma mina de enxofre. Onde é que eu tinha uma mina de enxofre? Aqui, ó. Mina de enxofre. Vamos iniciar os reparos dela. Tô no meio de uma doença. Então, vai cair um pouquinho a população. Já tá caindo, na verdade. Caramba, caiu bastante. Ah, não. É que eu fiz outro assentamento. Tava 3.200 e alguma coisa, né? Era meu máximo. O que eu posso fazer também no meio desse negócio todo aqui? Eu posso abaixar a prioridade de população, por exemplo, dessa área aqui. Toda essa área aqui, ela tá com uma prioridade de população 10. Eu posso baixar essa prioridade de população que ela vai pra onde a população a prioridade é maior. Então, se eu colocar 11 aqui, tá vendo? Automaticamente ela já fica marcada ali. Eu posso fazer isso aqui. Eu posso copiar os dados, né? Desse aqui e colar nos demais. Certo? Só que aí, se eu tiver algum problema depois, mais pra frente, vai dar ruim. Né? Não é muito interessante fazer esse tipo de coisa aqui, não. Principalmente aqui na área de... De... De tratamento de material. Como gasta 18 de população aqui, eu vou fazer aqui. Por enquanto, não tá faltando trabalhador aqui. Não sei por quê. Ó, eu já posso liberar já de novo pra tirar aqui blocos daqui, ó. Já posso liberar de novo a exportação. Pode ligar, manter vazio e manter vazio. Pronto, já construí ali o que eu queria. Deixa eu colocar aqui, ó. Atribuir o contrato. Tudo já tava atribuído? Atribuir o contrato. Ué? Vou ter que pagar de novo? Ah, não. Eu só paguei o contrato. Eu ainda não atribuí. Agora eu vou atribuir, ó. Pimba. Aí, automático. A escória já começa a ser carregada no navio. Olha lá, ó. Tá vendo que tem escória que já começa a entrar aqui no navio cargueiro. Certo? E aqui vai ter o retorno da minha água ácida. Aqui eu vou puxar ela pelo cantinho. De maneira macetosa. Vou puxar ela por aqui, ó. Tranquilão. Eu não vou puxar por cima, porque se eu puxar por cima, pode ser que atrapalhe caminhões grandes. Então, eu vou puxar por aqui, ó. Vai vir por aqui. E vai vir... Por aqui. E vai encaixar aqui. E pode pagar. Entrega rápida. E aqui vai começar a entrar o material. Então, deixa eu ver se já carregou aqui. Mina de enxofre. Começa a carregar o navio. Já tá carregado, né? Não. Não sei que tava carregado, mas não tá, não. O jogo tá devagar. Por quê, pô? Acelera. Caminhão não pode chegar ao local. Onde vocês estão querendo chegar? Ah, ficou ligado aqui, ó. Estranho, né? Tá no alto e tá tudo ligado. Não faz nem sentido. Desliga e desliga. Copia e cola as configurações. Lembrando que daqui também sai escória, tá? Então, nada me impede de fazer uma rota de atribuição daqui pra cá. Mas eles vão fazer automático e aqui eu vou manter vazio. Então, aqui já vai ter mais uma saída de escória. Quando começar a sobrar o enxofre aqui. Mas não vai sobrar tanto enxofre assim. Porque, né? O enxofre vai vir pra cá. Apesar do stripping de água ácida aqui. Produzir uma grande quantidade de enxofre. Então, qual que é a minha ideia aqui nessa mina de enxofre? Não é nem manter esse contrato ativo aqui o tempo todo. Seria inicialmente pra botar isso aqui pra rodar. Tá? Basicamente seria isso. Deixa eu ver se já carregaram. Já carregaram. Então, vamos lá na mina de enxofre. Entregaram a carga. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho esse aqui livre. Aí, nesse aqui. Eu coloco o módulo. A granel. Boa. Parecendo o David Jones. Pô, jogando. Aí, aqui. Esse aqui. Vamos pagar. Certo? Então, aqui madeira. Ok. Inclusive, ele já foi até buscar madeira. Aí, fica a maior parte do tempo parado, né? Caminhão não pode chegar ao destino de novo. E aqui, agora sim. Enxofre. Enxofre. Copia. E cola. Aí, agora sim. Vai buscar enxofre. Vai trazer pra mim aqui. Aqui eu coloco. Enxofre. Manter vazio. Dessa forma. Né? Por quê? Porque aqui a minha ideia é processar o enxofre. O excedente de enxofre que vai ter. E vai virar muita score aqui. Mas pra isso eu preciso dar esse start aqui, né mano? Eu não fui buscar nenhum contrato. Na verdade. Eu vou ter que remover isso aqui, eu acho. Porque ele tá esperando carregar o resto. Deixa eu ver. É, eu preciso remover isso aqui que ele tá esperando carregar o resto. Paga aqui. Aí ele vai sair agora. Pode sair, filho. Vai buscar água ácida pra nós. Aí, pronto. Agora ele vai sair e vai fazer a nossa primeira busca aqui de água ácida pra iniciar esse sistema. Vamos ver se tá tudo certo. Se tá tudo funcionando. Deixa eu ver se dá pra comprar mais uns trabalhadores aqui. Pode comprar mais esses 12. Aqui pode comprar mais 10. E aqui pode comprar mais 14. Aí, ficou faltando só 12. Né? Porque essa galera aqui tá toda parada. Tá todo mundo aqui, pronto pra trabalhar. Né? Mas não tem água ácida. Então, enquanto esse contrato aqui não estabelecer, não vai começar a funcionar o negócio. E esses caminhões parados aqui, o que eles estão indo atrás? Hum, eu poderia liberar manualmente aqui o enxofre pra cá, né? Aí, já começa a produzir escória. Então, vou ligar a entrada aqui. Vou ligar a entrada pra eles trazerem pra cá o enxofre manualmente, de onde estiver disponível aí na base. Ó, voltou. Trouxe água ácida. Já começou a descarregar e começou a carregar a escória que tinha a mais. Vamos ver. Entrou aqui no sistema. Vamos ver se tá tudo funcionando, hein? Entrou. Oi, tá ao contrário esse duto. Alternar a direção. Esse aqui tá faltando água. Preciso ligar a entrada de água aqui, ó. Alguém vem aqui. Subi um. Traz água aqui pra mim, por favor. Preciso dar esse primeiro start. Se eu der o primeiro start, depois eu não preciso mais que traga água pra cá manualmente, tá? Só dessa vez só. Ó, já parou aqui já a água ácida. Então, deve ter água ácida já em todos, ó. Vamos ver. Ó, já tem. Já tem. Já tem. Já tem. Já tem. E já tem. Só falta o vapor. Preciso que alguém venha trazer aqui. Ah, eles tão tentando chegar aqui, ó. Não, aqui é desligado. Por que que tá desligado? Mano, tá no alto. Não faz nem sentido isso aqui. Eles estarem tentando chegar aqui, tá? Não faz nem sentido. Né? Por que que eu tô falando que vai ter uma sobra aí boa de escória? Exatamente por causa disso aqui, ó. Porque esse cara aqui, ele produz 12. Né? E cada um desses aqui usa só 3. Acho que agora os caminhões vão vir trazer o enxofre pra outro lugar, né? Deveria, pelo menos. Só preciso de água aqui, gente. Alguém pode providenciar pra mim um golinho d'água aqui nessa caldeira? Já trouxe 7, já. Aí, trouxe mais água. Agora vai, hein? Ó o vapor aí. Agora vai. Liga. Trabalhem, malditos. Ó, vai começar a sair o enxofre aí, hein? Ó lá, ligando tudo. Todas as... Ih, caramba, ó. Desconectou aqui de novo, ó. Toda hora que eu copio e colo essa BP, eu perco... Aqui, ó. Perdi aqui também, ó. Ah, que isso, mano. Deixa eu ajeitar isso aqui. Pera, deixa eu diminuir a velocidade aqui. Não vai sair aqui, ó. Tira aqui. Tira aqui. Tem que tirar aqui também. E aqui eu sou obrigado a tirar também. Que filha da mãe. Esse aqui deu certo, ó. Esse aqui... É, que ele também foi direto, né? Vamos apagar aqui. Essa remoção. Aí não, pô. Aí você me trola aqui no meio do negócio, tudo funcionando. Copia aqui. E cola até aqui. E aqui, copia aqui. Ó, faltou um caninho bem aqui em cima, ó. Caninho, famoso caninho artilheiro. E remove aqui. Deixa eu apagar esse aqui já. Entrega rápida. Copia aqui e cola aqui. Certo? E aqui... Ai, que filha da mãe. Ele não vai deixar sair daqui, ó. Não deixa sair porque não tem apoio, tá? É por causa disso que ele não deixa. Então eu sou obrigado a tirar esse cano daqui. Até aqui. Onde ele consegue pôr um apoio. Cheio de nove horas esse jogo. Calma aí. Vai ter que funcionar isso aqui. Três de altura. Ele vem daqui. Até aqui. Pera aí que ele não tá deixando eu mirar. Aqui, ó. E aqui ele encaixa lá embaixo. E daqui ele encaixa este aqui aqui. É isso, né? Aí, pronto. Agora vai. Isso é de tanto eu elogiar o sistema de BP do jogo. E... Foi. Acho que foi, hein? Aí, começou a passar aqui a amônia, ó. Pronto. A caldeira já tá trabalhando. Eu já posso, acho que, desligar a entrada já de água na caldeira. Porque de agora em diante tá automático. Né? Vamos acelerar. Faltou o combustível do navio cargueiro. Eita, Marcelo. Pera aí. Vamos providenciar aqui. Armazenamento de fluido. Põe aqui. Diesel. Mantenha cheio. Prioridade máxima. Certo? E aqui, deixa eles continuarem aqui essa área aqui. Ou não. Não, né? Aqui já não precisa mais. Depois eu faço essa área aqui. Eu preciso aqui agora. Eu preciso dessa área aqui, ó. Providenciar aqui agora. Tá com dois, né? Tá com dois. Preciso dessa área aqui, ó. Aqui. E... Até aqui, mais ou menos. Certo? E essa aqui eu removo. Chega. Pois se eu precisar, eu chamo vocês de volta. Pagar esse cara aqui, que eu preciso de combustível. 23 trabalhadores sobrando. Aqui. Beleza. Olha aqui, ó. O que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? O excedente de enxofre. Já vem daqui. Né? Tem uma verificação aqui de prioridade, ó. Que leva primeiro o enxofre pra cá. O que que tá faltando pra esse cara aqui trabalhar? O... Pera aí. Pera aí. Que talvez... Temos alguma coisa errada aqui. Por que que esses caras aqui não tão trabalhando? Falta amônia. Chegou mais um carregamento? Eu perdi boa parte da amônia. Eu acho desconstruindo os tubos, né? Ficou dentro dos tubos a amônia. Aqui é vapor. Tá garantido. E aqui, ó. Tô produzindo escória, né? Que volta pro sistema aqui de novo. Aqui, ó. O tanto de escória já aqui. Parada. Pronto. Agora o navio tá abastecido. Né? O que eu precisava. Show de bola. E agora eu preciso, né? Terminar essa área aqui. Pra eu fazer a minha próxima... É... Produção de... Isso aqui eu posso tirar, né? Agora que eu tenho pra onde levar o enxofre. O que que eu posso tirar? Tira aqui, tira aqui. Minha próxima produção de diesel. Né? Porque senão eu tô lascado aqui. Ó. Meu diesel baixou bastante, inclusive. Mas tem aqui, ó. Tem bastante ainda. 2K de diesel aqui. Os postos de gasolina aqui não tão enchendo, mas tá tudo trabalhando aqui, ó. Isso que importa, ó. Fumacinha branca tá subindo. Chegou mais um carregamento. Tá produzindo. Agora sim, vai produzir amônia pra fazer fertilizante 1. E aí com o fertilizante 1 eu produzo o fertilizante 2 que vai ficar disponível aqui. Aqui é tudo desligado, Marcelo. Aqui é desligado. E aí eu tenho esses 3 buffers aqui de fertilizante 2. Só esse último aqui. Que a exportação é ligada e mantenha vazio com prioridade máxima pra levar embora. Certo? Amônia... Aí, começou a chegar amônia agora nos misturadores. Ó, tão todos girando. Agora sim, ó. Aí, pô. Aí, aí. Agora sim. Agora o sistema foi. Boa! Deu trabalho, hein? Deixa eu desligar o farol. Né? Que você vai bater já o máximo de população. Pronto. Pode pausar. Agora, né? Nesse episódio, né? Foi possível aí resolver o problema do fertilizante. Certo? Todo o excedente de enxofre agora vem pra esses caras aqui, ó. Todo o excedente de enxofre agora vem pra cá. Vem pra essa produção. E aí eles já transformam em escória, né? A escória vem pra cá e já vem pra cá depois. E aqui o navio fica indo e voltando. Indo e voltando e trazendo cada vez mais água ácida, né? No meu rate atual, eu consumo metade do que o meu contrato produz. Não. 290 tá dando aqui atualmente 718 de escória por 290 por causa do tamanho do armazenamento, né? É isso mesmo. E aí ele trouxe ali 290 de água. Água ácida. Já carrega ali de volta já o que eu preciso de escória e volta. Vai buscar mais. Quando ele encher aqui, ele volta pra buscar mais. Mas aqui vai ser cada vez mais rápido a produção da escória. Ela já tá viradinha pro lado certo aqui. Dava até pra colocar uma esteira. Eu só não ponho porque, na verdade, não tem motivo pra eu não colocar. Desliga aqui a exportação e importação. E coloca uma esteira a granel. Pode ser a... Se os 3 produz... Ah, mesmo se os 3 estiverem produzindo, dá uma esteira a granel 1, dá. Vou colocar aqui com 3 de altura. Ela vem daqui até aqui, ó. Aqui e pluga aqui. E essa aqui vem daqui pra cá. E paga. Pronto. Tá automático. Ih, faltou o unit. Acabou o meu unit. Bem na hora de construir a última. Só tirar a pausa aqui que eles constroem. Agora sim. Aí, chegou mais água ácida. Cada vez mais vai aumentar a produção. Tá vendo? Já tá sobrando aqui, ó. Enxofre, ó. Inclusive, tá ligado a importação e a exportação. Nem faz sentido. Isso aqui é pra tá desligado os dois. Ó, água ácida entrando no sistema. Né? Vai chegar um momento que vai... Ó lá, tá vendo? Já tá saindo já aqui fertilizante pra ir lá pras plantações. Agora, com isso aqui, eu posso colocar todas aquelas minhas plantações lá em cima, né? Pra trabalhar na eficiência máxima. Posso colocar todas essas aqui pra trabalhar na eficiência máxima. E agora vai parar de ficar pingolando aqui, ó. Fazenda de frango não há comida suficiente. Certo? O unit voltou ali. Já tá positivo. Deixa eu até apagar isso aqui. Na verdade, eles já vieram entregar tudo, né? Ah, já construíram. Pronto aí, ó. Agora sim. Tá automático, ó. Posso até dar um upgrade nisso aqui. Quando você quer ir, meu filho, que você tá... Essa água aqui. Eu não sei por que. Eu não gravei isso aqui dessa maneira, com esses negócios ligados, ó. Tem que desligar tudo manualmente aqui, ó. Tá vendo? O fertilizante tá ligado. Aqui é ligado a importação. Tá certo. Esse aqui eu desliguei. Esse aqui tá tudo desligado. Esse aqui tudo desligado. Beleza. Ó, agora a própria água do sistema vem pra cá. E isso aqui é sobra, tá? Isso aqui é sobra, ó. Aí eu tenho que fazer uma verificação agora de prioridade nesse cara que sai aqui, ó. Inclusive, eu fiz tubulação 3 aqui, né? Fazer uma verificação de prioridade porque essa água aqui, ela pode ir pro sistema. Né? Essa água aqui vai cada vez acumular mais. Né? Porque é o dobro de água que eu produzo aqui pro que eu tô gastando. Certo? Só gasta 12 de água. Bom, galera, é isso. Certo? Agora, quanto mais eu levar embora agora aqui escória, né? Mais rápido vai retornar aqui pra mim água ácida. E aí, com isso, né? Eu resolvi o meu problema do fertilizante. Com certeza tá resolvido o meu problema do fertilizante. Só preciso trazer mais água ácida mais rápido pra cá. Mas o objetivo desse episódio era exatamente esse e foi concluído. Deu trabalho, né? As coisas nesse jogo aqui não são rápidas e não são fáceis. Vocês viram que eu tive que produzir todo esse terreno aqui pra poder entrar nessa parte aqui. Mas tá bom. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo episódio. Temos fertilizante. Temos fertilizante. Como é que tá o carvão? Ok. Carvão tá ok. Como é que tá a mina de carvão? Ok também. Vamos ver como é que tá as produções aqui. Beleza. Ferro sendo produzido. Ok. Cobre também. Agora o buffer de cobre tá bonito. Continuou escavando aqui. Só dar uma verificadinha final. Talvez aumentar a quantidade de tratores aqui. Trator não. De colocar mais uns dois caminhões aqui no cobre. Porque parece que tá faltando. Ah. Eu não especifiquei que é só aqui, né? Vou especificar aqui. Que eles vão trazer só pra cá direto agora o tempo todo. Dá até pra tirar. Não. Pode tirar os dois de novo. Só três é o suficiente. E deixa eu aumentar essa área de escavação aqui. Mais pra dentro aqui. Pronto. Que aí não fica faltando. Porque já tava acabando o cobre já. Escavável. Agora sim. Acho que isso vai facilitar bastante. Agora. Porque agora eles só trazem pra cá. Tinha esquecido de marcar aqui. Este aqui do ferro também tá. Este do ferro tá marcado. Mas tá faltando realmente, né? Porque eu tô consumindo muito ferro. É verdade. Tá faltando ferro aqui no buffer. Vamos aumentar aqui mais uns três caminhões. Certo? É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.